E as cervejas nacionais e importadas vendidas aqui no Brasil deverão ter nos rótulos especificações mais claras sobre os ingredientes utilizados na fabricação do produto. As empresas têm um ano aí para se adequar. Na região de Rio Preto as cervejarias já estão preparadas para essa mudança, viu? Lúpulo, malte, esses são alguns dos ingredientes utilizados na fabricação da cerveja. Mas será que o consumidor sabe exatamente o que está bebendo? Mais ou menos. Não, todos eu não sei não. Uma medida do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou que as cervejas nacionais e importadas vendidas no Brasil terão que ter no rótulo especificações mais claras sobre os ingredientes utilizados na fabricação. O objetivo é melhorar a qualidade do produto. Esta cervejaria em Potirendaba produz por mês 700 mil litros de cerveja e usa a receita original que veio da Alemanha, composta somente por lúpulo, malte e água. O grande diferencial aí é que a gente não está usando nenhum adjunto, que hoje em dia é muito usado a raimaltose, que é um derivado do milho. Então a nossa cerveja, além disso tudo, ela passa por um processo de microfiltração, que a gente consegue dar um tempo de prateleira para ela sem usar nenhum tipo de conservante na cerveja. O Brasil produz 140 milhões de litros de cerveja por ano e é o terceiro no ranking mundial atrás da China e Estados Unidos. São 7.540 empresas em todo o país. O estado de São Paulo concentra o maior número de cervejarias, 122, e lidera o ranking nacional. Este empresário acredita que especificar os ingredientes no rótulo vai permitir ao consumidor a possibilidade de escolher um produto com mais qualidade. Realmente o pessoal está pedindo produto de qualidade, valoriza o que é da nossa região e quer consumir alguma coisa melhor de fato. A medida entra em vigor em um ano, para que as cervejarias possam se adequar. Enquanto isso, o consumidor fica na expectativa de saber exatamente o que está consumindo. Assim a gente vai saber o que a gente está comprando de verdade. O que você está pagando, não está levando gato por lebre.